Fala galera, meu belo, tô de volta e hoje vai ter aqui um sem cortes especial porque eu vou aí tentar ajudar a Suzana, que eu apelidei ela, de Su10 a Suela é patrona aqui do canal e pronto, a Su tá tendo as aulas comigo aqui online só que ela tá tendo dificuldade em apanhar a onda, né, em se posicionar pra pegar a onda então hoje eu vou aí dar umas dicas aí, que eu sei que tem muita gente que nem a Su aí também vou tirar umas dúvidas da Su e também vou falar uma coisa que muita gente tava me perguntando aqui no canal que era sobre como curar a onda, então hoje também vou tá aí dando umas dicas de como curar a onda e vou tá suando sem cortes e vai ser massa, tá bom? Bom, galerinha, ó, esse vídeo vai começar, é... vai começar aqui de fora porque como a gente vai falar sobre posicionamento, como pegar a onda, né, como se posicionar dentro do mar pra pegar a onda é... uma coisa que eu vou dar uma dica já aqui do começo, que por isso eu tô aqui fora que é uma dica que muita, mas muita, 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 muita gente não faz que é olhar o mar, galera, muita gente pega a onda, entra, chega e vê um crowd ali, entra não sabe como é que tá o mar, não sabe como é que tá a série então, assim, eu vou mostrar pra vocês, tentar, espero que com a câmera dê pra ver, né mas é uma dica que eu quero que fique aí clara pra vocês observar o mar muito importante é... pra você se posicionar lá dentro da água perceber a ondulação, de onde é que tá vindo a ondulação perceber o tamanho da ondulação e perceber os fundos, então... e perceber também a maré, que são coisas que são muito importantes porque, por exemplo, eu sei que a maré tá enchendo, né, aqui então eu sei que ela... quanto mais tempo a gente ficar na água, mais ela vai pegar essa bancada então, perante isso, é... eu sei que a onda, ela vai se comportar de maneiras diferentes com a maré seca, quando ela começar a entrar na bancada, porque se vocês olharem ali, ó ai! uou, foi igual! se vocês olharem ali, vocês estão dando pra ver tá fazendo umas ondulações assim então, aquilo ali, vai virar balas, entendeu? então, é... é um dica que eu deixo pra vocês aí é vocês prestarem atenção na maré se vocês estão indo pra na maré vazia, a maré tá enchendo ou se tá secando e ter atenção a essas balas porque, pra quem não sabe quando tem... é... quando é fundo a onda não quebra quanto... quanto mais raso for mais ela é tendenciosa a quebrar, né a ondulação, quando ela encosta na costa então, assim... eu tô entrando aqui num canto que... que tá quase com uma... uma corrente de retorno que eu tô vendo que a onda... ela... ela... aqui ela tá com menos onda e tem mais onda e ali também eu vou entrar aqui e lá dentro da água a gente vai tentar se posicionar, tá certo? então, vamos nessa e ó... tem ali meu sobrinho que tá pegando onda tá aprendendo eu deixei ele aqui, minha mãe tá ali fora e... daqui a pouco eu vim conversar com ele também, vou apresentar ele pra vocês que eu vou trocar de prancha eu vou falar também umas coisinhas sobre... é... prancha, tá bom? então, vamos nessa, entrar e vou falar furada também bora! 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 Olha a galera É limpar aqui a lente Olha a galera, aqui tem uma vala assim Tá vendo que tem água, o jeito que a água está se comportando aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha como a onda vem e quase que não quebra Eita, olha aí Ah, sabe aqui dá pra pegar Mas aqui a onda parece que tem um rio A situação que dá é que tem um rio puxando pra dentro, né? Então eu vou remar um pouquinho mais pra lá Eu já estou vendo que ali tem outra vala Então eu vou supar entre duas valas A vala que é a corrente de retorno, né? É, a gente usa também No velho onda Fala o canal Olha, eu vou tentar botar pra dentro Olha, vocês repararam que eu remei E a onda não deixou eu entrar Porque aqui tem uma corrente puxando pra dentro Então, numa corrente de retorno Como essa que a gente está, que é o canal É muito difícil pegar a onda E quem pega a onda assim Por algum tempo Usa as correntes de retorno Pra entrar na água Então, vou até falar uma coisa aqui interessante Tem gente que tem medo do mar E uma coisa Uma dica aí que eu deixo Pra você perder o medo do mar Perder o medo pra ele começar a pegar onda e tudo É entender o mar, galera Porque a gente tem medo do desconhecido Então assim A partir do momento que você começa a entender O jeito que o mar se comporta É... Fica... Você começa a ter respeito, lógico Mas o medo ele começa a ser... É... Como é que posso dizer? É... Relaxado Ele começa a ser... É substituído Aí pelo respeito, entendeu? Então... Eu tenho muito respeito pelo mar É... Mas... Tem muitas condições de mar tipo essa Que eu sei que Algumas pessoas podem ter medo Que como eu sei, eu entendo o mar Né? Como eu também tenho experiência e tudo É... Eu... Eu consigo entender ele E pra mim não é assustador Na verdade é uma diversão, né? Isso fica essa dica, tá? Ó... Outra dica de posicionamento Além do olhar Além de perceber as correntes, né? Os canais aí Quando a gente dá uma observação A gente... Se a gente fica numa... Sufando numa... Uma corrente de retorno Numa... Numa... Num canal Esse lugar é difícil de pegar onda Se você remar e entrar na onda Porque fica um corrente Jogando pra dentro, tá certo? Então... E ó... E ó... E uma coisa também interessante Se você identifica uma corrente de retorno A gente supa na maré cheia E a maré tá bem vazia Então a onda tá... Tá fechando tudo Mas é legal pra... Pra usar essas dicas pra vocês, né? Assim também... Pra vocês verem tipo... Na prática... Eu não escolhi... Esse... Esse pico natural, sabe? Ele é um pico que ali... O primeiro vídeo que eu fiz aqui... Sem cortes Eu fiquei numa onda que era muito lá fora Que o nome da praia se chama Prede Futuro E o segundo vídeo... Eu fiz que foi na Carminha É a onda que o Puma já tá lá no Northside E essa onda aqui não É uma intermediária, né? Então... É um tipo... Tipo... Tipo de mar Que muita gente vai suar Pera aí... Tipo de marcado... 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 Galera, uma coisa, pra quem tá furando Que é muito importante pra você ver É o tempo da onda Não tem como eu falar pra vocês, tipo Quando você vê a onda Sei lá, 10 segundos 5 segundos você vai furar Não Pra furar a onda Precisa entender a velocidade E cada onda, que nem pessoa Cada onda tem sua velocidade Tem seu timing, né Então O mais importante aí Quando você vai aprender a furar É você observar isso Presta atenção Ó, vocês viram essa onda? Eu purei muito em cima dela Ela tava muito rápida Então essa onda era pra eu ter furado antes Só que essa consciência Vocês vão pegando com a observação E com a experiência, né Essa percepção Vocês vão pegando com a experiência E muita observação, entendeu? Então assim Quando você tá bem no comecinho de surfar Quando você tem aula numa escola Com o curso Uma das coisas que a gente aprende No comecinho É perceber o tempo da onda Então assim Isso vai te ajudar bastante no futuro Então Na escola É O professor A escola É pé no pé Nessa parte, sabe De ensinar algumas técnicas Pra perceber o tempo da onda Então assim A pessoa que não passa por uma escola Geralmente Ela Ela quer entrar logo e tudo E aí Ela acaba que paga o preço Um pouco depois Porque fica assim Esse time, entendeu? Então assim A dica que eu deixo É vocês observarem o tempo Da onda Observar mesmo Observar no bodyboard No chute Qualquer esporte de onda É muito importante Porque A gente tá lidando Com o mar E o mar é uma Tem personalidade Então Você tem que estar sempre Toda hora Toda hora Eu costumo dizer que Quando a gente tá aprendendo O nosso passo É que nem você tá Você aprende a levar porrada Né? Você tá toda hora ali É estímulo de todo lado É onda É como eu tô falando pra vocês Ó Eu tô toda hora Tendo que pular Então Observação É muito importante E isso você pode fazer Num mar pequenininho Então se tá aí Agora tá verão no Brasil A galera tá Tá aí É Reclamando que não tem onda E tudo No mar pequeno Ele vai ajudar Você a A pegar esse know-how Aí Do tempo de furar Tá? Então Como eu falei nessa onda Eu curei Muito em cima da onda Essa onda Eu vou furar Mais em cima E tá de boa Viu? Essa onda tinha um tempo diferente Então é Vocês observarem Esse tempo também Agora com relação A técnica de furada A dica que eu deixo aí Eu vou deixar aqui pra Falar sobre os outros assuntos também, né? É quando vocês forem empurrar a prancha Aqui, ó Deixa eu limpar aqui Quando vocês forem empurrar a prancha Pra furar Nunca empurrar Com os dois braços ao mesmo tempo Nunca assim, ó Nunca Vocês vão sempre encontrar um lado Que vocês vão empurrar primeiro Entendeu? Caraca, o moto tá nervoso Tá toda hora Vai te focar Vai te falar Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Presta atenção Deu pra ver O meu lado que eu empurro primeiro É o esquerdo Uma dica que eu deixo você tentar achar o seu Empurrar sempre um ladinho primeiro E depois o outro Acho que não dava nem tempo de furar Essa que veio aqui Dava muito em cima Mas Essa dica que eu deixo E logo mais eu vou vir com o vídeo aí Mais completinho aí Tá bom? Pois vamos entrar Que eu vou Falar mais sobre posicionamento Falar mais sobre posicionamento Falar mais sobre posicionamento Olha galera Agora eu vou um pouquinho ali pra frente Onde tá meu sobrinho e minha mãe Que eu vou tracar de prancha com ele É Essa prancha aqui É uma prancha maior Um número e meio maior do que a que tá lá E aquela prancha é um ISS Que tem três fibras, né? É aquela prancha É uma prancha antiga Vocês vão ver Eu vou falar mais dela E ela é uma prancha que Acho que ela tem uns seis anos, galera Seis, sete anos E é um ISS Então É uma prancha que vai durar bastante aí Ainda Se você tem um cuidadinho com ela De sempre lavar com água doce, né? Quase sem sal Depois chega do surf e tudo E deixar lá no lugar Que não receba Sol Também não receba muito calor Atrás de uma porta Que recebe o sol É um Isso aí é tipo Que a gente tem o céu pra prancha, tá? Ó Aqui é uma história corrente, ó Ó, tô remando pra ali Tá vendo aqui, galera? Como a água tá se mexendo, ó? Poxa, não sei se dá pra ver no vídeo Mas, ó Se vocês voltarem um pouquinho A onda fica até meio deformada Por conta da... Da vala, né? Ó Ela não quebra, assim Tipo, onda perfeitinha Aquela Tá tendo água puxando aqui pra dentro Tem que fazer um prazer Aqui, ó Assim, sei que a GoPro Dá pra perceber, sabe? Aqui O jeito que a água tá se comportando Até ficam várias ondinhas, ó Fica meio confuso, assim O mar Nessa parte Ali Pra lá Entre essas duas outras balas Ela já tá mais certinha Tá vendo a onda ali quebrando? À esquerda, ó Quebra mais certinho Bom É... Outra dica De posicionamento Legal pra falar É quando você identificar o lugar Pô, aqui tá Tá Quebrando uma onda boa Ver a série, né? Assim, uma dica Você vê a primeira série Quando você entrou Você olha pra trás Essa dica é boa É isso Você olha pra trás E marca alguma coisa Algum ponto de referência Lá fora Então, imagina Eita, peraí Não foi Bom Vocês imaginam que Eu vou pegar aqui um Aqui não é o melhor lugar, tá? Mas vamos supor que aqui fosse o melhor lugar Que tava vindo onda Vou mostrar aqui pra vocês Imagina Vocês dando pra ver É... Deixa eu ver aqui Os coqueiros é osso, né? Mas tem uma casa A minha ali, ó, o telhado Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Tem um telhado na casa Por aqui, assim, ó Não sei se a câmera tá dando pra ver Pronto Esse telhado aqui Vamos supor que Eu ficasse Pegasse um pouco Da esquerda Pro lado esquerdo do telhado, né? Olhando aqui Então Eu ia me posicionar aqui Pra pegar onda Eita, acho que assim é legal, hein? Eita, acho que assim é legal, hein? A diferença É muito importante Pra você se posicionar na água Pra saber onde é que tá vindo a onda Porque um dos erros que a galera tem É... Às vezes, tipo, tá aprendendo uma escola Ou tá aprendendo com os amigos E tem alguém que sabe mais do que essa pessoa, né? Você sempre fica pendente Dependente de alguém Pra saber onde vai cair e tudo E... Saber essas coisas te dar mais autonomia Pra mesmo dentro do surf Você saber onde se posicionar, tá? Deixa eu apresentar pra vocês o Cauã Ei, cara! E aí, tá pegando as ondas? Sim Tá? Deixa eu limpar aqui o visor Ó Ó, galera Deixa eu até falar pra vocês O Cauã Ele tem um canal de games no YouTube Eu vou deixar o nome aqui embaixo Ele tá com 48 inscritos, né, Cauã? É, com 48 Ai, eu sou E ó, ele é a maior figura, galera O sonho dele é fazer 50 inscritos Então quem quiser aí É... Deixar uma criança feliz Se inscreve no canal do Cauã, tá? Ei, cara Deixa eu me prestei a prancha Que eu vou trocar aqui contigo agora Ó Ó Coloca o lixo E bora Uma coisa importante aí É sempre teu lixo, tá, galera? Ó Te vejo daqui a pouco E fala aí pra galera de seguir E segue aí, galera Temos no meu canal Vou deixar lá embaixo Aqui na descrição É pétan pra minha tia Que? É pétan pra minha tia É pétan pra minha tia É motocedorzão, galera Mas ó Vou entrar agora Pra gente terminar o vídeo E... E bom Esperar pegar um dia legal pra finalizar, tá bom? Vou entrar Ah, antes de terminar De falar aqui Antes de entrar Essa prancha, ó Tá vendo que ela tá até mais velhinha Essa prancha, galera É o ISS, né? Que é aquele sistema aqui, ó ISS E ela tá andando pra caramba Eu coloquei uma fibra mais dura E ela tá andando muito Vamos entrar aí Então olha essa série Caracoles Uhul Tem um tamanhozinho até Bom Eu vou entrar Pra gente falar Pra começar mais Aí eu vou Vocês vão analisando aí Minha furada, tá? Vou até Vou ver se eu vou colocar a câmera mais pra baixo Pra vocês olharem Aquela parte que eu falei Tá bom? Bora Ihuu Ó, galera Olha essa onda, ó Outra dica de furada, assim, legal Que muita gente não faz Mas que eu vou fazer um vídeo depois Falando mais É que tem gente Que quando vai furar Pera aí Quando vai furar Aí faz até o movimento certinho Ih, tá Mano, galera O mar tá Mas não Faz Essa galera Quando vai furar Tá aprendendo a furar Faz até o movimento certinho Mas Não Não sobe, assim Sabe? Tipo, não faz o movimento Da subida da cabeça E aí E fura Vai com a cabeça pra baixo Com o corpo A parte da frente da prancha Até entra, assim Mas depois Não consegue fazer a parte de cima E uma dica Eu vou conseguir fazer aqui Porque eu vou precisar Usar os braços Imagina Você tá aqui, ó Segurando aqui, né Com a mão Imagina que eu tô segurando Com a mão também É vocês na hora que Descerem aqui Na hora que vocês Percaderem pra subir É levantar a cabeça E fazer isso aqui, ó Com o braço Pra prancha subir E aí Eu vou explicar melhor no vídeo Mas Espero que vocês tenham entendido Pra ajudar já Na caída que vem É Mas aí Um teste, né Pra vocês saberem Se vocês estão fazendo isso bem ou não É o cabelo ficar Assim, tipo Bem Se o cabelo fica doidão Mas vocês não estão fazendo direito Se o cabelo fica Ele fica assim Bem penteadinho Assim pra trás É que tá saindo correto Tá? Mas, ó Eu vou pegar o rodinho Pra sair E eu tô me amarrando Fazer o vídeo aqui pra vocês Eu me amarro Fazer esse vídeo Porque dá pra dar muita informação Não me dá muito trabalho pra fazer Pra postar e tudo E eu consigo falar mais com vocês Tipo, tá garela Eu não paro Então, assim É um vídeo que Eu vou ficar fazendo Sempre Até quando eu estiver viajando E tudo Porque eu acho que é uma forma De eu passar conhecimento Na prática, né Eu tô ali Vendo e vou falando E outra coisa que eu queria dizer pra vocês É que eu tô pensando em fazer um vídeo Sobre tubarão Então, se vocês quiserem assistir Se quiserem que eu fale Eu tenho várias histórias Aí Nas ilhas de reunião Tem outra história na Austrália Duas histórias que existem na Austrália Sobre tubarão Tem uma história também Que é a proteção de pipeline No Havaí Sobre tubarão Então, assim Se vocês quiserem saber Deixa aqui nos comentários Que eu vou No próximo vídeo Desse sem cortes Eu venho Com esse espaço pra vocês E conto Umas histórias Legais O que aconteceu comigo Tá bom? E bom É pegar a saideira Eita Essa é boa, hein Peraí Galera Para quem me pergunte Eu tenho dois É o outro É o outro Dois 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 Esse aqui é o da Go Pro Que às vezes até Esse cabinho Vocês vão ver Vamos ver por outra E o da praça Normal Esse aqui Tá A furada Bom, vou pegar a saideira Eu mesmo Queria agradecer Vocês estarem Assistindo os vídeos Serem comigo Um tempão, né? Ó, 23 minutos Vocês estão aqui Se você tá até aqui Vai e comenta assim Bela, eu fiquei até O minuto 23 e 40 Eita Mas ó Desculpa A pesquisa aqui Faz parte Outra dica É lembrar Para finalizar De água no nariz Galera Muita gente tem problema É Queria até Alguma Alguma doença aqui Respiratória, né? Não sei como é que eu posso dizer isso Até se tiver algum Algum otorrino aí É Comentar aqui embaixo também Mas eu, por exemplo Eu tenho Eu tenho Sinusite E toda vez que eu Que eu vou surfar E acontece que Por exemplo agora Nessa onda Quando eu botei pra dentro Do tubo ali Ela fechou e jogou água Aqui pro meu nariz Vocês vão reparar Aqui Vai até sair Desculpa Se é menor Mas vai até sair um pouquinho De água Não é catarro É água É água do bã E se eu não retiro Essa água Amanhã eu acordo Com isso aqui todo É Dolorido, sabe? E aí às vezes Dá dor de cabeça E tudo Então Uma dica Até se você tem O mesmo problema É quando sair do surf Eu vou ficar ali Assim Vai começar a escorrer Desculpa galera Mas assim É uma dica que Pode ajudar Muita gente A não ficar Com esse mal estar Que é Parece que você está Meio que Encoxipado Assim Engripado Tá? Então Vou pegar a saideira No meu da onda Vou me despedir de vocês Porque tamo junto E amanhã eu estou de volta Vocês já sabem Viu? Ó Sério Bate e bate e bate Tamo junto E amanhã eu estou de volta Ó que bonitão Bisu Tamo junto E amanhã eu estou de volta E amanhã eu estou de volta